Me desculpe, vim aqui nesse chiquito Me perdoe o traço de uma luz De camisa larga e do neve pra trás Bem na hora, na novela, pra senhora Eu gostei mais deste dia que eu nunca senti Começou, virei, me deixei desse chiquinho Porque ela é uma exala e que o senhor é pra Mas hoje eu não vou acertar levar o meu pra casa Tô na marinha, deixa eu namorar a sua filha Faz-me desculpa na roça de ar Essa menina eu não desci no céu Que dois vindo e chego no foro pra você Tchau!